Essas mulheres, não adoram, não há um medo de não morrer. Não tinha lindos na manhã, já havia à toa, não tinha lindos. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer. Já contínuo jamais, essas mulheres, não há um medo de não morrer.